E aí, cachorreiros e gateiros, você acha que o seu cachorro ou o seu gato sente ciúmes? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Um assunto muito do polêmico, então antes de qualquer coisa, escreva aqui embaixo se você acha que o seu cachorro tem ciúmes. Se ciúmes é coisa de ser humano e nada é pra cachorro e nada é pra gato, eu quero saber toda a sua opinião. Então, muitas pessoas chegam pra mim e falam, Luísa, eu peguei um segundo cachorro e o meu primeiro cachorro está morrendo de ciúmes. Ele tá com ciúmes porque eu dou mais atenção pro meu segundo cachorro do que pro primeiro. Então, ele fica infernizando, ele enfia a pata, ele não deixa eu dar atenção pro segundo cachorro. Ele tem uma reação tipicamente de ciúmes. Será? Será que cães e gatos sentem ciúmes? Até a ciência diverge sobre esse assunto. Alguns estudos apontam que não, ciúmes é tipicamente humano. Outros dizem que sim, nós ensinamos os cães e os gatos a terem ciúmes. Mas peraí, o que é ciúmes? Segundo algumas pesquisas, só existe ciúmes quando há uma tríade. Duas pessoas e um cachorro, dois cachorros e uma pessoa, enfim, três seres fofinhos ali envolvidos. Então, imagina eu, um cachorro e um gato. Eu vou dar mais atenção pro cachorro. E daí o gato tem que entender que esta minha relação com o cachorro vai ter mais recursos, mais interação do que ele. Então, ele vai ficar sem esse recurso que pode ser o carinho, por exemplo. Então, ele tem que entender que há uma relação e que ele será preterido, que ele vai estar de canto, vai ser escanteado nessa relação. Só que o cachorro e o gato não necessariamente conseguem compreender toda essa dinâmica social. Porque ele precisa entender que eu estou dando mais atenção ou carinho e recurso pro cachorro e que ele está recebendo menos. Ah, Luísa, mas em casa é assim? Eu dou carinho pra um cachorro, vem o outro e já ponho o focinho na frente. Pois é, só que alguns pesquisadores dizem que isso não é ciúmes. Porque ciúmes parte da teoria da mente, onde você quer manipular o outro, porque o ciúmes nada mais é do que uma manipulação. Você tem ciúmes aí do seu namorado? Você tem ciúmes aí da sua irmã? É uma certa manipulação, entendeu? Porque você dá aquele showzinho pra pessoa te dar mais atenção do que pro outro. Então, os cientistas dizem que o gato e o cachorro não são capazes de manipular o comportamento de um outro ser, seja ser humano, seja um animal. O que as pesquisas dizem é que os cães e os gatos querem atenção o tempo inteiro, ou comida o tempo inteiro. E que se vem um outro ser e tira esses recursos de alguma forma, ele sente falta. Mas não é que ele sente ciúmes. É tipo assim, eu tinha aquela lasanha ali todos os dias pra mim. Aí algo aconteceu na casa que eu não tenho mais aquela lasanha ali. Pô, quero minha lasanha! E eu vou atrás, vou chorar, vou pedir a minha lasanha. Mas qual é a grande questão dos ciúmes? Muitas pessoas dizem, ah, meu cachorro tá com ciúmes do meu namorado. Ou, ah, meu gato ficou com ciúmes porque eu fiquei grávida e tive bebê. E não fazem absolutamente nada em relação a isso. Essa é a parte mais preocupante. Sendo ciúmes ou não sendo ciúmes, a gente tem como resolver o comportamento dos animais. E é importante a gente oferecer coisas pra que eles não tenham mudanças muito drásticas na rotininha deles. Assim sendo, a gente tem como resolver isso antecipadamente. Vamos supor, sexta-feira à noite, dia de receber o namorado em casa, aquele chameguinho, daquelas bitoquinhas que a gente gosta. E daí o cachorro fica lá, se enfiando no meio. Então a gente sabe que o namorado vai chegar. Antes disso, a gente já oferece alguma coisa muito legal pro cachorro. Pode ser um brinquedo recheável, pode ser uma comida que ele goste muito, pode ser um brinquedo novo. Que daí ele vai se entreter, ele vai até mais gostar do seu namorado, vai dizer, até que esse cara não é tão mala. Antes dele chegar eu sempre recebo uma coisa boa. E a mesma coisa vale pra qualquer tipo de relação. Seja você com o cachorro e com o gato, seja você com o seu filho e o cachorro, ou com dois cachorros. A gente sempre antecipa esse comportamento de ciúmes. Eu não sei se eu posso dizer que cães e gatos sentem ciúmes. Segundo alguns pesquisadores, sim ou não. Mas enfim, você já entendeu que é sempre bom deixar os cachorros e os gatos com bastante coisa pra fazer? Que daí não vai ter essa disputa, esses ciúmes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.